Uma Lágrima Mexicana E não deve chorar Tente aprender a dançar Essa música mexicana De uma noite fria e sem luar Uma festa Onde os anjos vêm dançar Descem do céu de Guadalajara E os fantasmas em volta do fogo A rodar, a rodar e a chamar E os amantes que dançam A música feita por tantas guitarras E o vento da noite traz a madrugada Ninguém parece querer parar Essa festa vai até o dia arraiar Essa festa vai à procura do sol Essa festa vai até o dia arraiar Essa festa vai à procura do sol Uma Lágrima Mexicana Um sorriso que se vai no ar Você é tão bela Não deve chorar Não deve chorar Tente 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 Essa festa vai até o dia arraiar Essa festa vai à procura do sol Essa festa vai até o dia arraiar Essa festa vai à procura do sol Essa festa vai até o dia arraiar Essa festa vai à procura do sol Essa festa vai até o dia arraiar Essa festa vai à procura do sol Essa festa vai à procura do sol Essa festa vai até o dia arraiar Essa festa vai até o dia arraiar